Item de número 2, processo 48.516.14.2012.46. Homologação do cálculo da tarifa de uso do sistema de distribuição e dos encargos de conexão aplicáveis à unidade consumidora Votorantim Metais Zinco SA, unidade 3 Maria. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Senhoras e senhores, aqui eu vou dispensar a leitura de relatório e voto e também o ativo da procuradoria. Aqui as áreas estão somente cuidando de homologar o cálculo da TUSD, refletindo já a audiência pública que nós abrimos para cuidar especificamente dessas usinas cujo acesso se dá em fronteira de rede básica e distribuição, que aconteceu já no caso RIMA e também no caso Votorantim. Então o cálculo é feito e há uma ressalva ao final do voto de que caso no fechamento da audiência pública a gente tenha alguma alteração no que está proposto em audiência, essa alteração vai ser refletida nos encargos de conexão a serem pagos pelo Votorantim e também no contrato de conexão que no CCT que formaliza a relação. Portanto eu passo direto ao dispositivo. No qual voto por homologar provisoriamente os valores da tarifa e do encargo de conexão da unidade consumidora Votorantim e Metaizinho com unidade 3 Marias, valores esses que devem ser revistos quando da conclusão da AP 99 de 2012. Não necessariamente com alteração porque se a audiência pública for concluída da forma como está proposto, não haverá necessidade de alteração e determinar a celebração de CCT entre a Votorantim e Metaizinho com unidade 3 Marias e a CEMIG GT referente ao módulo de entrada de linha para conexão à substação 3 Marias e a correspondente alteração do CCT da CEMIG D conforme despacho anexo. Esse é o voto em discussão. Em votação. Voto com relator. Também voto com relator. Também voto com relator. Procamos então que a diretoria decidiu homologar provisoriamente os valores da tarifa da consumidora Votorantim e Metaizinho com unidade e determinada celebração do CCT com a CEMIG GT. Próximo item. Próximo item.